Qual é a melhor seed do Minecraft? Embora existam muitas seeds que sejam lindas, ou que aconteçam coisas bizarras, a melhor seed, considerada por muitos jogadores, é aquela que você consegue terminar o Minecraft o mais rápido possível. Pra zerar o Minecraft, você só precisa de duas coisas bem simples. Os materiais pra abrir o portal do fim, e depois uma forma de derrotar o dragão. E na melhor seed encontrada até hoje, você nasce do lado de uma vila. Essa vila tem duas casas do ferreiro e um portal arruinado. Coletando os itens desses três baús, você consegue material suficiente pra ir pro Nether. E a maioria dos jogadores pode pensar que você vai pro Nether coletar os materiais pra abrir o portal. Trocando com os Piglins e derrotando os Blazes. Mas esse não é o caso, porque aqui você vai até essas coordenadas e cria um portal com o restante das obsidianas. Entrando nesse portal, você vai cair direto na Stronghold. E nessa seed, com uma chance de um em um trilhão, o portal do fim já nasce aceso. Então é só coletar as camas da vila e usar a explosão delas pra derrotar o dragão.